Fala galera, aqui na voz é o Pedro e hoje gente eu tô aqui no Bomber Free Ends porque eu tô, falta três vitórias pra eu completar o evento Heróis e Vilões Gente, essas são as recompensas do evento né, eu ganhei essa bomba gente e eu vou também ganhar essa daqui que eu tô, que eu quero muito ganhar Então vai deixando o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, isso ajuda muito o meu canal, então bora lá Gente, tem um provável possível chance de eu ganhar esse evento né, porque até que tipo, falta só três vitórias Gente, como vocês podem ver, eu não perdi nenhuma vida, ó gente, eu não perdi nenhuma vida, eu tô com o passe da temporada né, então bora lá gente Moça, a gente caiu com carinha bom gente, ele tem um passe, bora lá, esse carinha aqui de baixo parece bom também gente Todo mundo aqui que tá jogando, joga bem Bora gente, o bom desse evento é que tem fileira infinita Como vocês sabem né gente, o pai é um dos melhores na fileira, né Ui, quase gente, que eu matei Preciso de fogo Ah gente, eu ia fazer uma jogada Oxi, eu joguei a fileira mas só foi uma bombinha Tô pensando que o cara vai jogar fileira gente Eu acho Não Não Quase que eu e o cara se fomos Ai Pai é o rei da fileira, receba gente O pai é o melhor da fileirona, ai, ai, fora gente Gente, no final do vídeo vamos girar Gente, eu matei os dois na fileira Gente, o pai é muito bom gente, não, receba Ih, agora meu amigo é mais ou menos gente, mas ele joga bem gente É o Dani gente, ZP Ele copa o outro evento de natal da temporada passada Ah, gente, ele morreu Ah, gente, ele saiu do jogo, que ódio Ah, por que que ele saiu? Só porque ele se matou gente, isso não define nada Nós podia até ganhar Ah, tá bom Bora gente, ah, de novo gente Um carinha mais ou menos, mais de boa Vamos tentar ganhar esse evento Sempre assim, né gente Nós ganha a primeira Aí do nada Tipo, eu fico com duas vidas e nós ganha Ah, o evento Dá pra entender? Boa gente Ah, mano Meu amigo não morreu Opa Pelo menos eu matei Boa, amigo Ai, vai tá Nossa Tá pronto Nossa gente, esse carinha não morreu Ainda bem que ele tá com a fileira e não foi minha Boa gente Boa, ganhamos Aí sim, hein gente Falta uma vitória e vamos coletar gente Gente, essa bomba veio num pacote numa temporada aí E também com um cabelinho e um óculos que eu gosto, gente Só que eu não comprei, eu não sei porquê, mas de boa Tamo tudo de boia, gente Bora lá, gente Falta uma vitória só, gente Uma Uminha Uminha Gente, mesmo assim, gente Se eu perder Tipo, se eu perder E eu Nossa Só porque meu amigo é ruim Não, gente Só porque meu amigo é mais ou menos eu sou bom Ele já tá mandando logo do Tewiz Ele vai ver, então Vamos, amigão Não morre não Ih, ele morreu Nossa, não morreu Que isso, gente Meu amigo, joga muito Ai Quase que ele morre Sai caramba Boa, gente Caramba Gente, completamos o evento Manda Tewiz, carinha Boa, gente Boa, completamos o evento, galera E galera E galera Deixa eu ver as vitórias De um carinha aqui Desse carinha que mandou Tewiz Gente, bora lá Ah, não Não Ah, não Ah, não Ah, não, gente Gente Cinquenta Vitórias Não, gente Esse cara é um ninja Esse cara joga muito 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 Ah, gente Vocês pensaram que o Pedro ia esquecer de você? Gente, não Bora girar a roleta Gente, cruzam os dedos pra eu ganhar a máscara A máscara rara A máscara rara Cruzam os dedos, gente Ah, veio o baú Que ódio E gente Eu acho que no próximo pacote de roupa Vai vir o ciborgue Então, gente Eu vou deixando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa muito like Se inscreve no canal Ative o sininho das noicas Falou, galera